Olá pessoal, tudo beleza? Estamos de volta para mostrar mais um vídeo sobre efeitos de títulos e texto. Hoje a ideia é mostrar, caindo bem rapidinho, ele treme e depois sai por baixo. Vou mostrar para vocês, tá vendo? Título cai, treme e depois ele sai por baixo. Eu dupliquei este texto, vamos pôr no início, uma vez que eu posicionei aqui, estou em efeito, controle de efeito, eu jogo aqui este ponteiro bem no início dele. Este texto não vai estar, ele vai cair. Então nós vamos contar, vou contar aí uns 5 frames, 1, 2, 3, 4, 5 frames, para cair bem rapidinho, 6. Vamos marcar ele nesta posição. Marquei nesta posição. Aí vamos retornar para o início e jogar este texto para cima. Só que movimentar aqui e fazer ele sumir da tela. Então ele sumiu. Na sequência nós vamos posicionar no segundo ponto, se eu abrir aqui vocês vão perceber que tem dois pontos, está vendo? Vou fechar de novo. Então eu vou posicionar aqui no segundo ponto, é onde exatamente o texto cai. É onde o texto cai, vamos fazer ele tremer. Então aqui nós vamos mexer em rotação. Rotação, eu vou lá por aqui, menos 5. Olha, vai bater, menos 5 graus. E vamos marcar, começar a marcar daqui. O próximo, nós vamos andar 3 frames, 1, 2, 3, e marcar 5 positivo. Estão vendo que eu estou jogando com grau positivo e negativo. E vou baixando isso. Mais 1, 2, 3 frames. Vamos jogar com 4 negativo. Menos 4. Mais 3 frames, 1, 2, 3, vamos jogar com 4 positivo. Mais 3 frames, 1, 2, 3, vamos jogar com menos 3. 1, 2, 3, 3 positivo. Agora vamos jogar com 2 frames, 1, 2, vamos jogar com menos 2. 1, 2, vamos jogar com 2 positivo. 1, 2, menos 1. Menos 1. E o próximo, 1 frame, vamos jogar para 0. Então, aí já está o efeito dele cair e tremer. Aí, sair é tranquilo. Vamos mostrar como ficou isso aqui. Estão vendo? Aí, eu andei 3 frames. Se andar com menos frames, ele vai balançar mais rápido. Tanto que o que eu mostrei para vocês está com menos frames. E a saída, vamos poder fazer sair aqui. Vamos marcar a posição dele, exatamente como ele está andando. 1, 2, 3, 4, 5 frames para frente. E marca a saída dele, que é girar para cá. Pronto. Então, está pronto aí, turma. Vamos ver aí como ficou. Com a tela maior. Está vendo? Então, é isso aí. É isso aí, turma. Se gostaram, deixem um like. E façam a inscrição no nosso canal. Que para a gente é bastante importante. Se vocês quiserem algum outro formato, algum outro tipo de efeito, é só fazer a sugestão aí no comentário. Deixa o comentário que a gente corre atrás aí. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, turma. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.